21 de outubro chegou bem rápido, não é mesmo? Olha só, o horário de abertura dos portões para o vestibular da UFPR está previsto para meio-dia e 40. Os portões fecham a 1 hora e 30 minutos para que a aplicação da prova comece às 2 horas da tarde. Vale ficar atento às condições do trânsito, principalmente próximo aos locais do concurso. A dica é chegar com antecedência. O tempo de espera pode servir para se concentrar ou também para imaginar um banho de lama lá em janeiro. Consulte o seu ensalamento pelo menos no dia anterior à prova. Basta entrar no site portal.nc.fr.br e clicar na publicação do vestibular. O primeiro acesso online vai exigir que o candidato digite o seu CPF e a data de nascimento. Com isso, serão gerados uma senha e um número de inscrição. Guarde essas informações com cuidado, pois elas vão servir para acompanhar os desdobramentos e o resultado do processo seletivo. Para entrar na sala, é necessário apresentar o comprovante de ensalamento e um documento oficial com foto ou, então, a cópia autenticada em cartório. E o que é permitido? Bom, lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica de tinta preta. Água também é permitida, mas sem o rótulo e em recipiente transparente. Também pode se alimentar, desde que não atrapalhe os demais candidatos. São ao todo 90 questões de múltipla escolha e 5 horas e meia de prova. Ela será realizada por cerca de 43 mil candidatos em 5 campi da universidade. Se sobrou alguma dúvida, acesse o guia do candidato, que também está no site do núcleo de concursos. O resultado dessa etapa está previsto para o dia 5 de novembro. A segunda fase será realizada no dia 25 de novembro, também a partir das 2 horas da tarde. Respire fundo, acredite em você e tenha uma excelente prova. A UFPR te espera em 2019 como calouro. O estado desse vídeo